Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no man, I still go. Ei, peraí, o que tá fazendo? O dono deste imóvel não pagou o IPTU, então estamos confiscando a casa. Mas essa casa é minha! Eu posso explicar, eu fui assaltado, um cara apareceu aqui e levou tudo que eu tinha! Meu mano, você tem um monte de esmeraldas! Valeu, eu vou levar tudo. Ah, peraí, como é que é? É isso mesmo que você ouviu, irmão. Tem que pagar o arrego. Fica com Deus! Ei, você não pode fazer isso! Atenção, você precisa devolver as esmeraldas agora. E se eu não devolver, tu vai fazer o quê? Eu vou... Ai, meu Deus! Foi um prazer negociar com você, pingos. É, claro. Foi um prazer negociar com você também. E foi por isso que eu não paguei o IPTU. Mas quando eu tiver o dinheiro, eu vou pagar, com certeza. Eu sinto muito, mas a casa agora é do governo. Juntei dinheiro a vida toda pra comprar a casa vista e o governo roubou minha casa. Ei, senhor! Poderia me dar uma esmeralda, por favor? Mas é claro, amigo! Muito obrigado, cara! Isso vai me ajudar muito! Ei, peraí! Isso aqui é um alface! Ih, que maluco ingrato! Que cara babaca! Ei, você, senhor! Poderia me doar um pouco de esmeraldas? Eu preciso muito delas! Ei, peraí! Não faz isso! Isso é tudo que eu tenho! Ah, droga! Peraí, que barulho é esse? Ai, meu Deus! É você! E aí, cara? Como é que você tá? Oi! Eu vim aqui pra comprar uma armadura! Ah! Sobre isso, eu não tenho mais a minha loja! E também não tenho equipamentos pra fazer uma armadura pra você! Então, é melhor você ir embora! Eu não tenho como te ajudar! Poxa, que pena! Eu trouxe até o dinheiro certo dessa vez! Ops! Deixei cair! Caramba! Pra que tudo isso? Ah, pra você, ué! Pra você fazer uma armadura pra mim! Sério? Caramba, com esse dinheiro eu consigo comprar minha loja de volta! Eu... Eu vou fazer a melhor armadura do mundo pra você, cara! Eu sou muito grato! Você salvou a minha vida! Beleza, grandão? Deixa eu ver como é que ficou! Caraca! Ficou perfeito! Ah, eu me sinto muito mais forte agora! É o mínimo que eu poderia fazer! Você salvou a minha vida e o meu negócio! Ah, mas me conta... Como você perdeu tudo que tinha? Apostou na Blaze? Não, tá maluco? Um cara me assaltou e levou tudo que eu tinha! Ah, tá! Por que que a gente não vai lá pegar de volta? Eu tô fortão agora! Uau, você tem certeza? Essa é uma ótima ideia! Onde que esse safado mora? Ah, eu não sei! Mas eu sei como eu descobri! Beleza, tá vendo aquele cara ali? Ele trabalha pro Grox! Ele com certeza sabe onde ele tá! Beleza, meu mano! Eu tô aqui pra cobrar o arrego em nome do nosso senhor e salvador, Grox! Olha, eu vou ser sincero! Eu não tenho dinheiro! Não vou conseguir pagar! Ah, beleza! Sem problemas! Mas o senhor Grox não tolera isso! Então a sua família vai sentir sua falta! Não, não! Espera! Eu vou pagar agora! Show de bola, meu mano! Que bom que deu tudo certo! O senhor Grox vai ficar muito feliz por isso! Tenha um ótimo dia, meu mano! Beleza, eu tenho um plano! Você fica aqui e eu vou lá tentar capturar ele! Beleza, meu mano! Paga o arrego! Valeu, meu truta! Fica com Deus! Beleza, aí vem ele! Ai, cacete! Acho que deu certo! Opa, e aí, meu bacano! Será que tem como você me ajudar? Alguém deixou esse barco aqui na frente e eu fiquei preso nele! Puts, cara! Infelizmente eu não posso te ajudar! E na verdade, você vai vir com a gente! Temos algumas perguntas pra fazer! Meu mano, que perguntas? E que papo é esse de a gente? Olá! Eu tava falando dele! Ele é meu parceiro! Mas o que que é isso? Meu mano, quando eu sair daqui eu vou te matar, vagabundo! Não, eu acho que não! Eu peguei a sua arma! Agora me fala onde que o Grox tá! Ih, mané! Ficou esclerosado! Eu não vou falar onde o Grox tá! Se eu caguetar ele, ele me mata! Escuta aqui, maluco! Se você não me contar, sou eu que vou matar você! Ô, mané! Não é querendo desmerecer, não! Mas eu prefiro morrer aqui do que morrer na mão do Grox! Eu tenho mais medo dele do que de você! Tô sendo sincero, hein! Olha só! Eu te garanto que eu posso ser pior que o Grox! Com essa vozinha chula? Duvido, hein! Vou falar nada! Beleza! Parece que vamos ter que usar o pistão! É... Usa o pistão nele! Aí, ó! Do que que cês tão falando? Que pistão é esse? E aí, maluco! Vai falar onde ele tá ou não? Meu mano, tu caiu de alguma árvore ou você nasceu maluco? Eu já falei que não vou caguetar o Grox! Beleza! É você que sabe! Mas o que que é isso? Desliga, desliga! Eu tô no teu time agora! Eu te conto onde o Grox tá, cacete! Mostra o caminho, otário! Beleza, meu mano! Chegamos! Bem-vindo à fortaleza do Grox! Meu Deus do céu! Espero que todo mundo esteja trabalhando duro pra deixar o Grox rico! Ei, você! Sem corpo mole! Vai trabalhar, vagabundo! Beleza, pessoal! Esse com certeza é o lugar! Vamos lá falar com o Grox! Meu mano, você tá drogado! Se eu entrar lá dentro, eu vou sair morto dentro de um caixão com seis negão me carregando! Você tá louco! Relaxa, eu trouxe um disfarce! Eles não vão te reconhecer! Beleza, pode sair! Vamos ver como é que ficou! Meu mano, esse disfarce tá uma bosta! Eu vou de arrasta pra cima, com certeza! Para de graça! Ficou perfeito! Vai dar certo! Beleza, pessoal! O plano é o seguinte! Eu vou até lá e vocês ficam aqui! Se acontecer qualquer problema, eu faço um sinal pra vocês irem lá me ajudar, beleza? Beleza, fechou, meu mano! Tá bom! Não deixem ninguém ver vocês! Eu volto em alguns minutos! Olá, senhores! Eu tenho uma reunião marcada com o Grox! Então não façam perguntas e me deixem entrar! É sério, anda logo! Eu não quero me atrasar! Mas o que é que está acontecendo aqui? Ah, nada demais! Eu só tenho uma reunião com o Grox! O senhor Grox não tem nenhuma reunião marcada pra hoje! Ah, mas... Mas é claro que tem! Hum, muito esquisito! Eu vou lá dentro falar com o senhor Grox! Vocês dois! Se ele tentar entrar no castelo, mata ele! Ai caramba, isso não é bom! Eu vou fazer o sinal! Mas o que é que ele está fazendo? Beleza, entendi! O maluco é chola! Ele está tentando seduzir os guardas! Ah, eu acho que ele está fazendo o sinal! Gata-pimbas, eu acho que você tem razão! Vamos lá ajudar aquele safado! Senhor Grox, tem um homem lá fora! Ele disse que quer vê-lo! Como é que é? Me mostra! Ah, eu me lembro desse maluco aí! Semana passada eu entrei na loja dele e roubei todo o dinheiro que ele tinha! Beleza, meu mano! Pode desligar! Ele deve estar querendo a grana de volta! Fala que eu não estou e mando os golems matarem ele! Sim, senhor! É eu! Você aí! Coloca no pay-per-view do Big Brother! Que isso, meu garoto! Vamos nessa! É o seguinte, rapazes! O Grox não quer ver este homem! Matem ele! Ah, peraí, pessoal! Vamos conversar! Não façam nenhuma besteira! O Grox tem que me ver! Parece que chegamos bem na hora, pingos! Caramba, vamos nessa! Acaba com eles, grandão! Uou, caramba! Você é forte mesmo! Espera um segundo! Ele está fugindo! Ei, você! Parado aí! Não se mexe! Por favor, senhor! Não me machuca! Ei, fica tranquilo! Eu não vou fazer nada com você! Onde o Grox está? Muito obrigado! Ele está no fim desse corredor! Beleza, valeu! Beleza, amigão! Você não vai conseguir passar por essa porta! Então precisa encontrar outro jeito de entrar! Ah, tá bom! Isso vai ser divertido! Certo! Eu e você vamos para a sala do trono e vamos acabar com o Grox! Pô, mané! Eu não sei não, cara! Eu estou cagado de medo! Eu não quero que ele me veja, não! Relaxa! Ninguém vai te reconhecer! Olá, Grox! Lembra de mim? Eu vim buscar aquilo que é meu! Mas é claro que eu me lembro de você! E peraí! Eu te conheço também! Você trabalha para mim! Ah, meu amigo! Você está ferrado! Pô, mané! Vai dar tudo certo! O negócio é o seguinte, parceiro! Eu quero a minha grana de volta! Se você não me der, o bagulho vai ficar doido! Olha, eu tenho que admitir! Você mandou muito bem até aqui! Mas eu ainda tenho uma carta na minha manga! O quê? Ei, eu! Aparece aí! Peraí, do que ele está falando? Essa não, maluco! É o Dream! Beleza! Essa não vai ser uma luta fácil! Pega a sua espada! Temos que parar esse cara! Ué, o que aconteceu? Pra onde ele foi? Eu sabia que ele era bom demais pra ser verdade! É, pra ser sincero, eu também suspeitava disso! Ei, eu! O Grox está fugindo! Beleza, eu vou atrás do Grox! Não deixa ninguém ir atrás de mim! Beleza, chá comigo! Ai, caraca! Lá vem os guardas! Saia do caminho, mano! Viemos salvar o Grox! Meus manos, eu não quero fazer vocês perderem tempo! Mas eu tenho um negocinho bom aqui! Não temos tempo pra isso! Peraí, mas que tipo de negócio? Se liga, eu tô vendendo essa florzinha aqui por 20 esmeraldas! Pechincha! Não gostei! Eu consigo comprar uma flor com duas esmeraldas! Hum, saquei qual é a tua, meu mano! E que tal se eu te vender por 30 esmeraldas? Você tá de sacanagem! Acabou, Grox! Você tá cercado! Só me paga o dinheiro que me deve e tamo de boa! Nada ruim precisa acontecer! Beleza, meu mano! Você venceu! Eu vou te dar! Eu vou te dar um tiro! Achou mesmo que seria fácil me derrotar? Eu não vou te dar esmeralda nenhuma, meu mano! Beleza, vamos se acalmar! Por que você não abaixa sua arma e eu abaixo a minha? Vamos só conversar! Não precisamos fazer nenhuma loucura! Olá! Achei vocês! Opa! Parece que agora são dois contra um! Passa as esmeraldas agora! Beleza, meus manos? Todo mundo calmo, sem movimentos bruscos! Isso faz cócegas! Meu mano, o maluco é de aço! Quanto que você quer por ele? O quê? O meu amigo não tá à venda! Você já sabe o número! Devolve o que me deve ou eu atiro em você! Beleza, meu mano! Pega essa porcaria! Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho! Foi um prazer negociar com você! Fica com Deus!